Olá, como vai? DGBC Entrevista está no ar e hoje com muita cultura e música boa, porque nós temos aqui em nossos estúdios, Robson Miguel. Minha querida Juliana, mas que prazer, de volta a casa, onde tudo começou, Santo André, livre terra querida, amor da minha vida. Música Já vou começar o programa aplaudindo. Obrigado pelo carinho. Robson, que gostoso ter você aqui no estúdio. Hoje a gente vai conversar um pouquinho da sua carreira, né? Um pouquinho, porque no material impresso vocês vão conferir tudo que a gente tem de informação, que a história que o repórter Vinícius fez muito bem. Aqui é rapidinho pra gente falar desse show sexta-feira. Olha, Juliana, sexta-feira, no Teatro Municipal de Santander, às 21 horas, os ingressos estão à disposição no meu site. Nesse show você vai trazer um pouquinho da questão do DVD. Me fala, esse daqui é o DVD Viva Brasil, né? Você gravou ele onde? Esse DVD foi o meu último tour, né? Feito agora na Suíça, Torino, Itália e... Olê, Espanha! A terra do violão. Então ele foi gravado dentro de três castelos da Suíça, Gran Casta, Uberison e Sassos, autorizado pelo governo federal, dando destaque à nossa música brasileira, que é matéria de estudo nas melhores universidades da Suíça e Europa. Você que viaja o mundo, você acha que essa valorização da música, por exemplo, ela é muito importante pra cultura do país? Tá acontecendo muito mais fora do Brasil do que aqui no Brasil. Nós estamos invadidos pelo enlatado, né? Enquanto lá a Bossa Nova é matéria de estudo, chorinho, nas melhores universidades. Isso, na realidade, faltaria realmente na questão da educação, por exemplo, numa escola... ...sema prática... Na base. Na base. Na base. E aqui você tem o outro. Você é um grande apaixonado por Santo André. A gente sabe pelos seus livros também, né? E por este DVD que você arrebentou, né? No ranking. Super lotado o Municipal de Santo André. E nós esperamos contar com a presença de todos, sexta-feira próxima agora, né? Dia 12, às 21 horas. Nesse daqui, o mestre do violão, você trouxe o quê? Nesse daqui... Eu fiz uma homenagem ao nosso querido Ayrton Senna, na época, né? Ai, que isso. Tocando o tema da vitória, né? Lógico. E até com direito ao final da música, né? Você relembrar as vitórias com o som do carro. Ah, gente. Ayrton Senna é do Brasil. Robson é uma arte mesmo. Robson, são 40 anos de carreira. Você começou aqui, me fala um pouquinho. São 40 anos. 40 anos. Eu vivo como se tivesse 18. Mas 40 anos de carreira. Minha bodas de rubi. Tudo começou aqui no Teatro Municipal de Santo André, quando eu, garoto, entre 15 e 16 anos, comecei minha carreira tocando aqui Abismo de Rosas. Tocando Aquarela do Brasil. Então nós vamos reviver esse tempo de novo, né? De quando eu era garoto. Com uma novidade. Estou trazendo um violonista da Espanha, Rubem Delis. Vai ter a participação da minha esposa, que é índia pura, da etnia ticuna da Amazonas. Cantando também. E vai ter uma interação muito interessante. Na segunda parte eu vou apresentar minhas obras letradas, cantadas. Eu tenho obras cantadas também. Então é um show que promete tirar toda a monotonia temida pelo público amante da música instrumental. Porque ele tem duas partes. Além de ter a parte de música só violonística, né? Vai ter então uma banda. Dois trombones de vara, sax, percussão, contrabaixo, violão, guitarra, seis becks vocais. Nossa! E um violino também. Não, que gosto, né? Que maravilha. Você é musicista como um todo ou é só violinista? Não. Na verdade, meu instrumento foi o trompete. Depois então, eu toco violino também, viola caipira, cavaquinho, bandolim, contrabaixa, guitarra, né? Enfim, eu sou um multistrumentista. Autodidata ou foi de grandes escolas? Não, eu me formei no conservatório de São Caetano do Sul. O conservatório nem existe mais. Existia na Goiás ali com a rua Amazonas, né? E eu me formei em um clássico ali. Depois que eu me apresentei no Municipal de Santander, os convites não pararam mais, né? E depois fui morar na Alemanha, gravei dois CDs lá. Morei quatro anos e meio na Espanha, né? E sempre divulgando o nosso Brasilzão, né? Com certeza. São Caetano também ganha muita representatividade com a música, por causa da fundação e tudo mais, sempre comentando essa área. Isso é muito interessante. Juliana, uma novidade. Conte. Eu sou membro do Instituto História de Jogar de São Paulo e este livro, Índios. Está em todas as livarias, desde Saraiva ao Marte, da Vila Paulista, Martins. Enfim, ele reescreve a história do Brasil com uma homenagem justa, onde tudo começou. Tudo começou aqui em Santander, embora São Paulo leve o mérito. Mas Santander é de 8 de abril de 1553. E São Paulo foi nascer quase um ano depois, em 25 de janeiro de 1554. Então, viva Santander, que no meu conceito é a primeira vila portuguesa da América Latina. Parabéns, viu? Então, o livro está aqui de primeira mão. Esse daqui, em qualquer livraria? Ele vai ser lançado também durante o meu show. É, oportunidade realmente de ter a parte cultural de livros, a parte cultural de música e a valorização, acima de tudo, Santo André, dessa carreira brilhante. A câmera está disponível agora para você fazer um brilhante convite ao som também para a população. Eu convido você, então, a estarmos juntos, a desfrutar de muita emoção, justamente na próxima sexta-feira, às 21h, tragam seus familiares também, show de violão Robson Miguel, lançando 19º DVD, gravado em Três Castelos da Suíça. E, ao mesmo tempo, você estará participando do 20º DVD, que homenageia os meus 40 anos de carreira, onde tudo começou, Santo André, que é onde, no meu conceito, o Brasil também começou. Com certeza. Olha, para o Dia dos Pais é um grande presente, um presente também, claro, para Santo André. Você que conferiu nossa reportagem aqui, não deixe de conferir no impresso com o Vinícius Castelli. Parabéns pelo seu trabalho, volte sempre que quiser e vamos terminar com muita música. E aí Amém.